Olá, bom dia a todos. Pra você que é o que é de paraquedas, me chamo Elisângela Santos, esqueci de se inscrever e compartilhar, deixar um comentário. Bom, o vloginho de hoje vai ser de um almocinho, um almocinho bem básico, bem básico. Bom, meninas, comprei aqui 3kg de sobrecoxa. Bom, como vocês sabem, vou descongelar o feijão, vou temperar o feijão, vou fazer um arrozinho fresquinho. É, vamos tirar ele aqui da vasilha e vamos colocar ele na... pra poder lavar. Minhas, como você sabe, eu não faço arroz sem lavar. Eu tenho que lavar meu arrozinho e ir com a água fervendo, porque eu acho que o cozimento é bem mais rápido. Bom, vamos cozinhar a água direita, lavar o arroz bem direitinho. Aí deixa escorrendo, ele fica bem sequinho. Aquela água branca, né, que fica, eu não consigo fazer arroz sem lavar. Enquanto vai escorrendo aí, deixa escorrendo. Eu gosto de lavar bem, sabe, porque essa aguinha branquinha acho que não faz muito bem pra gente, não. O grão fica no chão, né, acredito que é sujeira, né. Vou socar aqui uma cabeça de alho, uns oito dentinhos de alho. É, bastante alho. Eu adoro alho no arroz, menina. Hum, meu alhinho tem gostinho de arroz purinho. Meu arroz tem gostinho de alho purinho. Por quê? Porque eu carrego no alho. Ai, gente, eu uso sem pena. Ai, é pra gente ir dando de casa, né, comer, né, matar fome. O estômago agradece. Bom, meninas, vamos dar uma mexidinha aqui no arroz. Vamos dar aquela mexidinha. Isso, vamos jogar aqui o arrozinho. A água já tá fervendo, já tá no fogo, como vocês estão vendo. Vamos dar aquela mexidinha. Botar um pouquinho de sal, é, um pouquinho de sal. Tem que ter o salzinho, né. Não tempero completo. É o salzinho mesmo na tradicional, com sódio, bastante sódio. É, meninas, vamos dar uma mexidinha aqui. Eu quero trocar muito o meu sal pelo sal rosa. Aquele natural. Aquele expositivo, vocês sabem que o tempero que eu uso é tudo natural, né. Eu não uso quinó, não uso sazão, não uso nada disso. Eu uso tudo natural, tudo natural. Ervas naturais. Bom, botei aí, dourei um alhozinho aqui, vou jogar os feijãozinhos aqui. Vou jogar os dois potinhos logo. Porque o marido vai levar marmita amanhã pra trabalhar. Então, tem que botar o feijão no fogo cozinha. Bom, vamos aqui, eu cozinhar o... tirar a pele, né, do frango. Meninas, eu tiro a pele toda, antigamente, eu aproveitava a pele do frango, sabe. Eu fazia óleo do frango, sendo que agora eu não faço mais. Por quê? Eu fiz os exames todos. E o que deu? Colesterol alto. Aí, o médico passou dois meses tomando remédio por causa da gordura no sangue. Aí, quer dizer, não vou comer mais não, menina. Eu jogo tudo fora agora. Não faço mais, não aproveito, não faço óleo, não aproveito nada. Comprar duas, três latas a mais e pronto. Porque não ferro bem, não. Eu adorava essa pelinha fritinha. Hum, não aproveitava o óleo, ainda comia depois. Não pode, não... Acabou comer com... Deu gordura no sangue no exame. Aí, dois meses tomando. Bom, meninas, franguinho temperado. Vamos dourar aqui o alhozinho, vamos colocar aqui o franguinho. Hum, que delícia, meninas, adoro. Cheirinho de frango... É do franguinho... É... Douradinho. Ai, do alho dourado. Um cheirinho bom, menina. Hum... Elisângela, por que você faz, tá fazendo o frango no alho? Eu acho que fica mais bem temperado. Eu acho que fica muito mais bem temperado. Assim, eu sempre fazendo açúcar. Aí, tempero antes e fazendo açúcar. Agora, não. Agora, eu atendi. Por quê? Eu tenho a páprica, tenho o cu. E cu e a páprica me dá da cor no frango. Não deixa ele opaco. Geralmente, a páprica deixa ele vermelhinho. E o cu também. É bom açafrão, né? É muito bom. Vamos botar uma cebolinha aqui picadinha. Vamos dar uma mexidinha. Ficou grande, né? Como vocês viram, eu só fiz a metade. Sim. Por que eu fiz a metade? Porque tem muito. São 3kg de sobrecoxa. Então, se eu fizer 3kg de sobrecoxa, amanhã eu tô comendo sobrecoxa velha. E eu não gosto de comer comida de um dia pro outro, não, meninas. Eu gosto que eu faço. Eu posso aproveitar do almoço pra janta. Agora, o único que dá pra aproveitar de um dia pro outro é o feijão. Arroz, carne, não dá, não. Pra almoço, pra janta, não dá, dá. Agora, não dá, não, meninas. Faz um pouquinho. Um pouquinho até cozinha, até mais rápido. Aí, tá vendo? Eu coloquei meia. Coloquei 1,5kg de sobrecoxa na panela. E deixo... Tá vendo como é que fica moreninho? Hum, ó o cheirinho, tá uma maravilha. Quem tá servindo? Um pouquinho de arroz. Arroz soltinho, minhas. Que delícia. Hum, que maravilha. Quem gosta de arroz soltinho? Eu me amarro no arroz branquinho soltinho. Ai, gente. Tem que ser fresquinho. Se não for fresquinho pra mim, não adianta. O feijão tem como, né? Mais um arrozinho. Vamos lá numa sobrecoxa. Hum, meninas. Que sobrecoxa bonita e suculhenta. Hum, eu adoro, menina. Como eu gosto de uma sobrecoxa bem temperadinha. Hum, e você vê como é que fica moreninho no alho? Só botar cui e páprica. Que não precisa dourar açúcar. Ela fica bem temperadinha. Ai, que delícia. Ai, espero que vocês...